É, esse é mais um daqueles vídeos irados de recomendações de jogos do coelho, o outro bateu mais de 100 mil visualizações, então fiquem até o final, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. O vídeo tá bem caprichado, como sempre, então já vai deixando seu likezinho pra me dar uma força aqui, se inscreve aí no canal e ative o sininho pra não perder nenhum dos vídeos aqui. Se o Nintendo Switch vale a pena, né? É claro que vale a pena, pô! Muitas pessoas na internet se perguntando, hum, será que vale a pena comprar o Nintendo Switch? Será que vale a pena? O Nintendo Switch vale a pena? Vale a pena! Entendeu? Enquanto que no Xbox e no Playstation 4 aqui, ó, pá, comprando tudo. Parece que tem medo da Nintendo? Não tenha medo da Nintendo, olha só. Eles são legais, ó, são bonitinhos. Então sim, vale a pena. Seu amigo te mandou esse vídeo pra te convencer, não foi? Então pode parar de perguntar. Fica aí com o Highlight Reel de alguns jogos irados que ainda vão lançar ou que já lançaram, mas você não pode perder no Nintendo Switch pra te dar aquela empolgada maneira, vai! E aí Se inscreva no canal. Ah, não acredita? Então veja esse vídeo aqui, ó, inteirinho do canal de gameplay, resumindo se vale a pena comprar o Nintendo Switch em 2019, tintim por tintim. Ou então, esse meu vídeo aqui, de tudo que você precisa saber antes de comprar o Nintendo Switch. Parece que todas essas milhares de pessoas aqui concordam comigo. Ah, tu não quer vídeo? Tu quer joguinho? Então vambora. Ah, esse é muito violento? Quer jogo pra família? Bora, filho. Ih, capturou. Imagina maravilhosa. Ah, não é jogo de família? É jogo de menininha. Tu quer jogo de menininha? Ah, então pera aí um pouquinho. Amor, é jogo de menininha. Joga aí. Ah, coelho. Já entendi. Tem jogo maneiro, mas não tem jogo em português. Ah, não tem não? Então, o que é isso aqui passando aqui do meu lado, hein? O que são esses quase 300 jogos que eu coloquei aqui, um vídeo inteirinho falando dos jogos em português pro Nintendo Switch? 271 na época, hoje muito mais. O link vai estar na descrição, hein? Parou de perguntar agora? Viu que vale a pena? Ah, não? Ah, tu quer jogo novo, é isso? Dá licença que tô jogando aqui, Astral Chains. Jogo nem lançou ainda. Jogo maneiro, lança aí mais pra frente. É isso mesmo, né? Tô no Japão, tô no futuro. Tô jogando um jogo que não lançou mesmo. Pô, pode crer que esse jogo tá irado mesmo. Ah, coelho, mas o Master Chief disse que o Nintendo é ruim. Ah, Nintendo é ruim. E o Master Chief sabe o quê de Nintendo? Me fala. Tu vai em canal de natação pra aprender sobre futebol? Você quer um Xbox? Compre um Xbox. Vale a pena também, videogame maneiro. Só não esquece de comprar pilha, hein? Calma, é brincadeira, é brincadeira, eu sei. Tem bateria, eu sei. Pode se acalmar. Vem aqui, senta aqui. Bora jogar o Mario Bros. Mario é ruim? Não gosta das fases de Mario? Então faz você, então. Faz melhor. Aí, ó, você pode fazer mesmo. Mario Maker 2 tá chegando aí. Vai lançar daqui a pouquinho já, ó. Jogaço. Um monte de gente fazendo fase. O pessoal compartilhando online. É muito divertido aí, ó. Dá pra fazer rampa. Tem um monte de inimigo novo. Sério mesmo. Tô empolgado pra Mario Maker 2 esse ano, cara. Vai sair daqui a pouco, já que é uns meses. E de novo, vai ser muito legal fazer as fases. Compartilhar, jogar as fases de vocês. Ah, Mario Maker é divertido, cara. Tá beleza agora? Tá feliz agora? Não? Ah, mas é caro? Vamos lá então, ó. Aqui, ó. www.catonline.com.br Olha só as vagas de emprego aqui. Vou deixar o link na descrição também pra poder achar emprego. Não, tô brincando. Pode ser caro mesmo. Você tem razão. Mas foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Dos jogos mais baratos que vale a pena comprar no Nintendo Switch. Várias dicas boas de jogos divertidos. É um preço bacana. Compra lá na 03 Games, que é mais barato do que comprar no próprio e-shop dos Estados Unidos. E você ainda paga com boleto, ou então transferência bancária, cartão nacional. Pode parcelar. Dá pra fazer tudo. E paga menos ainda. É loja mó boa. Link na descrição. Ah, mas você não compra jogo digital, né? Só caixinha. Eu sempre falo também da loja Big Boy Games. Eles têm de tudo que é jogo lá. Preço bom também. Também parcela. É uma loja super confiável. O link vai estar na descrição. E pra pagar barato ainda tem desconto de quem é apoiador aqui do canal, né? Desconto maior do que o valor do apoio. Clica no botãozinho de virar membro aí pra ver as vantagens. Tem centenas de pessoas aproveitando. E ainda me ajuda bastante aqui. Valeu. Entendeu? Vale a pena. A próxima vez que você ver alguém perguntando, você manda esse vídeo e fala. Ó, o coelho falou que vale a pena. Falando nisso, pera aí. Cadê a vinheta? O vídeo nem começou ainda? Roda a vinheta aí. Olá, meus amigos. Aqui é o coelho no Japão. Pois é, meus amigos. Ah, que bonitinho, né? Esse Nintendo Switch aqui. Mas sabe o que eu não falei pra vocês naquele vídeo? Que o Switch tem a opção que não acaba mais pra cada gênero de jogo. Que isso? Eu tô de verde agora? Deve ser uma homenagem ao Xbox que eu tava zoando agora há pouco. Olha só, por exemplo, em FPS, né? First Person Shooter, a gente tem o Doom, que dispensa comentários. Vocês já viram mais cedo ali algumas imagens. E é um jogaço no Nintendo Switch que eu adoro. E junto com ele, também tem o Wolfenstein 2, The New Colossus, né? Que quando foi lançado, ele já foi considerado pela Vice como um dos mais importantes jogos do ano. E pela Game Informer como um dos melhores FPS que eles já jogaram. Enfim, é um jogaço, né? Eles nunca vão ver você vindo. E não vamos nos esquecer também que Doom Eternal tá vindo por aí esse ano. E a expectativa tá bem alta. E se a sua praia não é pagar lá um preço de jogo novo, tem também o Paladins. Que eu, quando comecei a jogar, fiquei completamente viciado. O jogo é muito bom mesmo e é completamente gratuito no Nintendo Switch. Pode jogar à vontade. São mais de 15 jogos no estilo FPS pra jogar no Switch. Cada um com uma característica e um preço diferente. O creme de la creme. São muitos jogos bons e estamos aí no aguardo de um anúncio de Call of Duty a qualquer momento, né? Agora, se a sua parada são jogos de corrida e você gosta muito de simulador, tem também o grid vindo aí que tá muito bonito e foi muito bem recebido pela crítica e pelo público também. Esse jogo tirou 8 na Eurogamer alemã e eles ainda disseram que os desenvolvedores acertaram em cheio nesse grid, né? Depois que o primeiro jogo não foi lá tão bom assim. Além disso, no Switch também já tem o V-Rally, que eu particularmente nunca joguei, mas parece um jogo bastante interessante pra quem gosta de simulador de rally. Mas se a sua parada não é simulador, se você gosta de jogo de corrida futurista, tem também o Redult, que já fez sucesso em outros consoles, e o Fast RMX, né? Que é exclusivo e é um jogo excelente mesmo, com visuais completamente impressionantes de cair o queixo e um ótimo substituto aí, já que a gente não tem o F-Zero. E claro, né? Além disso, jogos de corrida e diversão também, né? Como o Mario Kart 8 Deluxe e muitos outros indies também. Além disso, logo mais tem aí chegando o Team Sonic Race, né? Pros fãs do Ouro Iso Azul. Gotta go fast! Ao total, na data desse vídeo, já são 89 jogos de corrida pro Nintendo Switch. É coisa pra caramba pra escolher. Agora, essa sua praia são os MOBAs, né? Os Multiplayer Online Battle Arena, né? No Switch você pode jogar um dos MOBAs de maior sucesso no mundo, que é o Arena of Valor, que caso você não saiba, era o jogo mais popular do mundo há um tempo atrás. Galera, esse jogo é iradíssimo e é completamente gratuito também. E já são 10 jogos no estilo MOBA de diferentes tipos do Nintendo Switch. E se você gosta de RPG, eu não preciso nem falar nada, né? Tivemos aí praticamente um Nintendo RPG Direct, e o Nintendo Switch, pela sua portabilidade, é o console perfeito pra se jogar RPGs. Como eu falei, não preciso nem comentar sobre Octopath Traveler, que é um jogo incrível, e além de lindo, ele tem múltiplas histórias sensacionais, tem o voice acting dos personagens, e um sistema de batalha em turnos muito bom, que lembra Bravely The Fall. Além disso, temos o Diablo 3, né? Que não é nada mais, nada menos que o melhor RPG Dungeon Crawler do mundo. E o Xenoblade Chronicles 2, que eu já falei demais aqui no canal pra vocês também, como esse jogo é bom, galera. Sério, se você tem um Switch, compra esse jogo, por favor. E claro, Undertale, Tales of Vesperia, são incríveis 317 jogos no estilo RPG, pra você escolher. De preços e tipos variados, o que não falta é opção. Sabe, o Switch é tipo aquele videogame, que te surpreende, com vários jogos que não são modinha, e você vai se perguntar, onde eu tava esse tempo todo, que eu não tinha jogado isso antes? Apenas 2 anos de mercado, e tem muita, muita opção. Aqui vão os números pra vocês terem uma noçãozinha. Pra quem diz que Nintendo é só pra criança, os jogos Aim for Mature, pra maiores de 18 anos, já passaram de 164 no console. Tem um monte também de jogo de tabuleiro, gente, usando a tablet do Switch, que é uma coisa difícil de ter em outro console, e muita opção, são 68. Até Card Game tem no Switch, que já são 10 jogos diferentes de Card Game. E jogos de construir cidade, também tem 5 dos melhores do mercado. Se você gosta de jogar em co-op com seus amigos, são 235 jogos em co-op. Cara, jogos categorizados, como jogos em ação, são 975. E aventura, então, 738. Se você gosta de jogos de luta, são 114 jogos diferentes pra você jogar. E jogos pra multiplayer local, jogar com a galera em casa, 137. E eu ouso dizer que o Nintendo Switch é a melhor opção pra poder jogar no sofá com os amigos. Jogos de mundo aberto, são 56 diferentes, né? E jogos de puzzle, né? Enigma, quebra-cabeça, 392. Jogos de estratégia, 263. Ufa! E não acaba por aí não, galera. É tanto jogo que eu vou deixar os links na descrição pra vocês conseguirem achar por gênero os jogos que vocês mais gostam no console. A moral da história é, pra todo tipo de jogo que você gosta, você vai encontrar um monte de opção boa no Switch. E se o problema for o preço, você também vai encontrar ótimos jogos mais baratos pra jogar. E lembrando que você pode pegar e levar esses jogos pra onde você quiser, em uma viagem, pra casa de um amigo, pra fazer um desafio, no intervalo do almoço, enfim, no conforto da sua TV também. O eShop do Nintendo Switch também tá em constante promoção, é só você ficar de olho lá no savecoins.app, né? O próprio Starlink, aquele jogo bonitão de nave pro Nintendo Switch que tem a galera do Star Fox, tava por, acho que 80 reais no eShop em promoção esses dias mesmo, cara. Se você quiser sempre ficar sabendo das promoções, fica ligado aqui no meu canal, ou então lá no canal DigPlay, que eu deixei na descrição lá. A gente sempre avisa e me segue lá no Twitter, arroba Rodrigo Coelho C também, que você vai sempre saber quando tiver uma promoção maneira. Até VR você vai poder fazer com o Nintendo Switch agora, que a Nintendo anunciou o Nintendo Labo VR, né? Claro que vai ser uma experiência no mesmo estilo dos outros jogos de família do Nintendo Labo, mas eles anunciaram um bundle mais barato pra poder comprar e vocês já pensaram se a Nintendo anuncia um Pokémon Snap em VR, que é totalmente possível. Não sei se ela vai fazer, mas também nunca se sabe o que a Nintendo pode fazer, né? A opção tá aí. Ah, que beleza, né não? No final do vídeo tem um bônus, não se esqueça de ver o bônus aqui no final do vídeo. E não se esqueça também de conhecer a loja Elite Colecionáveis, pra quem quiser trazer action figures que vêm direto do Japão, colecionáveis que precisam de pré-venda, precisam estar registrados em lojas japonesas pra conseguir. Eles trazem diretamente do Japão aqui pra vocês. Quiser dar um presente pra alguém, gosta de Dragon Ball, gosta de Cavaleiro Zodíaco, tá com saudade de Game of Thrones, clica lá na descrição, conhece o trabalho deles e vocês me ajudam aqui também. Então é isso, meus queridos amigos e amigas, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui, eu bravo assim, falando, porque o pessoal continua perguntando muito e muito, será que vale a pena o Nintendo Switch? Já fiz vídeo, tem vários vídeos na internet sobre isso. E agora, com dois anos de vida de console, já podemos dizer que sim, vale a pena com as coisas que ele já tem. E a promessa pro futuro é muito boa, o Nintendo Switch vai continuar, cada vez crescendo mais, oferecendo mais jogos de qualidade, Metroid Prime vai vir aí nos próximos anos, é um console que oferece todo tipo de facilidade. Então sim, de uma vez por todas, vale a pena comprar o Nintendo Switch, já vale a pena. Podem parar de perguntar, tá bom? Os links todos dos vídeos que eu citei vão estar na descrição. E quando você pegar, avisa aí pra mim, bora jogar online qualquer uma dessas lives dessa aí, e bora jogar Mario Maker 2 juntos, cara, vai ser irado. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, não se esqueça de deixar o seu likezinho, conversa comigo aqui nos comentários, se inscreve e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ah, e galera, se inscreve lá no Sushi com Farofa, que é o nosso outro canal, que tá muito maneiro, a gente voltou com o canal, tem vários conteúdos legais sobre aqui no Japão. Se inscreve lá, que eu sei que muitos de vocês não estão lá ainda. Agora fiquem com um bônus aí, um tapa aqui na pasta do coelho pra dar sorte, e muito obrigado, eu espero mesmo que vocês se divirtam com os vídeos aqui no canal. Valeu! Estamos aqui quase no topo do Monte Takau agora, tá feliz, amor? Muito feliz. Olha só, ali atrás o que temos é a visão de Tóquio, vou mostrar pra vocês. Aqui podemos ver Tóquio aqui de cima. Vou colocar o microfone aqui. Vocês estão vendo aí? Olha lá, olha o tamanho da metrópole. Muito doido, né? Tem a montanha toda aqui em cima, e é muito bonito, as meninas estão gostando do nenê ali. E aqui eles fazem aqueles danguinhos, danguinhos que a gente chama, chama dango, né? Olha lá, o pessoal saindo com o dango, muito legal aqui. Mas é isso aí, rapidinho, só um bônus pra hoje, e a gente se vê no próximo bônus. Tchau!